Segundo dados da Divisão de Controle de Zoonoses, desde janeiro já foram vacinados 9 mil animais em Porto Velho. Para fazer o agendamento, basta ligar no 699-8473-6712, informar a quantidade de pets e o endereço completo. Esse atendimento a gente oferta para aqueles tutores que tem mais de 10 animais na sua residência. A gente entende que fica mais difícil para a pessoa estar locomovendo esse animal, seja lá para a divisão de zoonose, onde a gente oferta vacina o ano todo, ou mesmo no dia da campanha, no dia a dia da vacinação contra a raiva animal. Então a gente oferta para pessoas que tem mais de 10 animais na sua casa, entre cães e gatos, agendar pelo nosso telefone que é o 8473-6712 e a gente faz o agendamento para essa pessoa para a gente atender na casa. A Divisão de Controle de Zoonoses orienta que se o animal estiver debilitado ou em tratamento, não pode ser vacinado. É necessário esperar ele se restabelecer. Lembrando que a partir de 3 meses de vida, cães e gatos já podem receber a vacina antirrábica. Nós não temos caso de raiva nem animal e nem humana em Porto Velho. Então isso é importante manter os animais vacinados. Lembrando que o ciclo da raiva, ele é frequente na área, na local silvestre, através dos animais silvestres e também no ciclo aéreo, que é através dos morcegos. Então se o animal entra em contato com um desses animais, porque a gente tem floresta, a gente é cercado por floresta. Então se um animal doméstico que não está imunizado, entra em contato com um animal contaminado, provavelmente ele vai ser contaminado também. E aí ele pode contaminar o ser humano. Então por isso é importantíssimo que mantenha os seus animais vacinados. Geliane Rodrigues, cuidadora de animais, fez o agendamento da vacina e fala sobre a praticidade do atendimento em casa. É melhor a quantidade de gato que tem também, é uma praticidade vir, vacina os gatos, já imuniza todos os animais que tem em casa, é melhor. A dificuldade para levar, para pegar também, para colocar dentro do carro, é muito trabalho. Quem tem menos de 10 animais, a vacinação está acontecendo na Divisão de Controle de Zoonoses e no Parque Circuito.